Havia, mais que um desejo, a força do beijo, por mais que vadia, não sacia mais. Meus olhos, lacrimejam seu corpo, exposto a mentira, o calor da ira, o afã de um desejo que não contrairá no humor. A tortura está por um bris, mas a gente atura e até se mostra feliz. Quando se tem o alíbe de ter nascido ávido e convivido inválido, mesmo sem ter havido. Quando se tem o alíbe de ter nascido ávido e convivido inválido. Mesmo sem ter havido, havia mais que um desejo.